Quando eu te vi na minha frente Vi que o amor é tão diferente Eu inocente pra ir sem querer Foi de repente, nem deu pra perceber Eu acho que virei, meus pés saíram do chão Eu posso até voar, seguro meu coração Até me risquei, será que é ilusão? O que eu senti não dá pra explicar ou cantar Não há canção Não há canção Não há canção Quando eu te vi, logo pensei É o amor que eu sempre sonhei Meu coração no brincão disparou Quando você sorrindo me olhou Eu acho que virei, meus pés saíram do chão Eu posso até voar, seguro meu coração Até me risquei, será que é ilusão? O que eu senti não dá pra explicar ou cantar Numa canção Numa canção Numa canção Numa canção Numa canção Numa canção O que eu senti não dá pra explicar ou cantar Eu acho que virei, meus pés saíram do chão Numa canção Só até que eu te deixei Eu só Eu te senti no mar Pra explicar o que eu faço Eu vou cantar Eu vou cantar Eu vou cantar Eu vou cantar